Eu jurei nunca mais me apaixonar Eu jurei que não queria me entregar Pois essas coisas de amor doem muito És capaz de amar alguém em um minuto Mas mesmo assim me prendeu essa mulher Nem percebi que o amor só estava em mim Quando volto do job, penso nela Momentos de sós, penso nela Virei poeta por ela Meteoros caindo o céu por ela Estou amarei 24 sobre 24 Estou amarei e eu estou te amar, meu bem Estou amarei 24 sobre 24 Estou amarei e eu estou te amar, meu bem Jurei não amar mais ninguém Jurei não me envolver com outra mulher Lá não, agora não tem mulher nenhuma Lá não, ela fica sozinha pra vida toda Vida toda E tu rumambame é mudade ele e eu vou ver Essa mulher talvez foi pra mamar To avô fez que fala pra mim Eu amo 24 sobre 24 Meu amor por ti, jogo não tem horário Eu te amo à madrugada, à noite, te amo Estou amarei 24 sobre 24 Estou amarei, eu estou te amar, meu bem Estou amarei 24 sobre 24 Estou amarei, eu estou te amar 24 sobre 24 Estou amarei, eu estou te amar, meu bem Estou amarei 24 sobre 24 Estou amarei, eu estou te amar, meu bem Estou amarei 24 sobre 24 Estou a amar e eu estou te a amar, meu bem Estou a amar e 24 sobre 24 Estou a amar e eu estou te a amar, meu bem Estou a amar e 24 sobre 24 Estou a amar e eu estou te a amar, meu bem Eu estou amarei, 24 por 24 Eu estou amarei, eu estou amarei